Abertura Abertura Bota a pessoa que muda de visual Eu sou a única que muda de móveis de lugar Acho que não Vou botar a enquete Vão GOT pé Abertura Estamos aqui agora cortando as carnes do feijão Tá, gente? Vou fazer um feijãozinho Abertura Carne de boi Com osso de peru Osso de peru aqui, gente Ó Com osso de patinho Mocotó O bicho vai pegar hoje Como todo mundo sabe aqui que o Instagram Está com algumas diretrizes da comunidade Está desativando várias contas Recebi a mensagem que eu estou prestes a perder Esta conta aqui oficial A conta que eu gravo pra vocês no meu dia a dia A conta que eu gravo no meu cardápio pra vocês No dia a dia A conta que eu gravo Arrumando a casa todos os dias pra você Vai cair O fé em Deus ainda não Vamos aguardar mais um pouquinho Mas por enquanto gente Eu também vou deixar meu Instagram reserva aqui Tive que fazer um Instagram reserva pra vocês me seguirem Quem gosta de mim, quem gosta de me acompanhar Vou deixar uma arrobinha aqui Vamos bater sem casinho lá por favor Porque quando esta conta for desativada Vocês só vão me ver por lá Então segue aí já Arrozinho no fogo Carnes aqui preparadas já por feijão E esqueci de mandar E aí mesmo se eu comprar o corante Tá pedindo que não tá O corante eu preciso do corante Por favor Vai mesmo se comprar o corante Suma meu filho Suma Eu preciso do corante Antes de você sumir Meu amor Eu preciso do corante Antes de você sumir Corante hein Bota aqui rapaz Bota quiet chape É Vou botar quiet chape no lugar do corante Você é vermelho É Seu sangue também é vermelhinho Enquanto as carnes estão no fogo Com o tempero verde Com o tempero seco O feijão tá aqui de molho Na calabresa O arroz tá aqui sendo cozido Tá quase prontinho Ainda não está muito pronto não E aqui tá o tempero Obrigado vida Mas enquanto eu tô respondendo vocês Agora eu vou cortar o maracujá Porque eu vou fazer maracujá E ali eu vou fazer um moussezinho Pra gente ter alguma sobremesa Depois do almoço Então vamos com suco de maracujá Feijão Arroz Suco de maracujá E sobremesa de maracujá Não consigo limpar a casa Sem tirar os móveis de lugar Não consigo Pra mim eu não limpei a casa Só não tirar os móveis de lugar E acredite viu A gente limpa a casa todo dia Todo dia O maracujá Todos os maracujá Tá bem grosso Tá vendo gente Vou coar Depois eu vou acrescentar agora O creme de leite E o leite condensado E desse mousse Eu também vou fazer O suco de maracujá Então ó Tô coando aqui o maracujá O condido de vocês São uma ordem Mais tarde estarei fazendo o bolo E vou mostrar pra vocês Agora eu tô fazendo o mousse Que é creme de leite Eu coloco dois potinhos Desse aqui de creme de leite Então Porque eu acostumei Os meninos a almoçarem cedo Meio dia Doze e meia Os meninos já estão almoçando Então quando dá onze e meia Minha comida já está pronta Está completamente pronta Suco, sobremesa E aí vai Parando aqui agora A calda do mousse Aqui está o açúcar com o maracujá E aqui está o mousse Gente já Agora eu vou jogar A calda aqui por cima E colocar no congelador E aí vai E aí vai